Luanda hoje olha com felicidade as fotos do pequeno Heitor de pouco mais de um ano. A mãe de primeira viagem se afastou durante seis meses do trabalho para se dedicar exclusivamente ao filho. Dias que, segundo ela, foram essenciais para a saúde e criação do bebê. E é por isso que a servidora defende a ampliação da licença maternidade para as trabalhadoras de empresas privadas. O Ministério da Saúde faz a campanha dele para que o aleitamento materno seja exclusivamente até os seis meses. Hoje em dia a gente tem uma média de aleitamento de 45 dias. Algumas mães só conseguem amamentar por esse período. Outras mães não, já conseguem amamentar até os dois anos, que é o que eles indicam. Só que assim, entra na questão esses 120 dias, que é o das mulheres que trabalham em empresas privadas, que infelizmente elas não conseguem amamentar até os seis meses, porque trabalham os dois expedientes, às vezes não conseguem ordenhar para deixar o leite materno armazenado, para que quem fique com o bebê dê a ele leite materno, e isso acaba causando um desmame antecipado. O posicionamento da Luanda está no projeto aprovado pelo Senado, que amplia o prazo da licença maternidade de 120 para 180 dias. Esse critério já vinha sendo adotado, ele é adotado no serviço público e também tinha sido adotado a título de incentivos fiscais. Algumas empresas que optavam por incentivo fiscal estendiam essa licença maternidade de 120 para 180. Agora, com a alteração aprovada no Senado, esse projeto segue para a Câmara. A Câmara aprovando e indo para a sanção, nós temos uma alteração da disposição seletista, ou seja, da CLT. O texto ainda garante aos pais a possibilidade de acompanhar a gestante durante as consultas, de forma a que a ausência do trabalho seja abonada. Assim, os genitores serão estimulados a participarem de forma mais intensa do período. A ideia, e isso é baseado numa recomendação da Associação Brasileira de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde, é que se aproxime, o pai participe mais desse momento, do momento da gestação, nas consultas. Então, esse texto também garante a possibilidade do pai da participação das consultas durante o estado gestacional da grávida. Apesar de beneficiar as mães, nas ruas, mulheres opinam e acreditam que a proposta possa causar uma queda na contratação do público feminino. É um ponto positivo para nós mulheres, né? E um ponto negativo para a empresa. Porque tem mulher que, às vezes, deixa o seu emprego por causa do nenenzinho que está muito novo, que é quatro meses, certo? Só que vai dificultar o que na empresa? Seis meses longe. Então, é um ponto negativo para a empresa. Nós, mulheres, nós temos paciência de trabalhar e dar conta dos nossos filhos em casa, no trabalho. A gente faz tudo para se adaptar. Então, eu acho que os empresários, eles têm que ver melhor a nossa situação, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E apesar da insegurança das mulheres, esse empresário garante que o projeto não influencia a escolha dele na hora de contratar. Nós temos uma rede de lojas de 14 lojas no estado, temos 73 funcionários e 90% são mulheres. A criança, eu tenho netos também, então, quanto mais a mãe ficar com a criança, os seis meses, que é a que mais precisa da mãe, a gente vê quando as mães voltam, o sofrimento delas. Então, ela nem concentra direito na loja e nem concentra na criança. Então, ela fica seis meses e a criança já está mais grandinha, não está independente, mas já está não precisando tanto da mãe. Então, eu acho que ela volta com mais vontade. Mais vontade.